. 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 TOSTEIN! E aí, vai ter regra? Regra? A regra é não deixar o Hadouken bater na cara, né? Só isso? Então beleza. E as Steam Sales aqui? Steam Sales? Isso deve ser bom, hein? Boobies. Steam Boobies. Próximo passo de dominação do Steam. Steam Sales. TOSTEIN! Tô entrando. Tô entrando em ti. Entrou de boa, ui. Bem, primeiro critério, temos que escolher a Rose, né? Ok. Segundo critério, só podemos usar o quê? Dois golpes. Só o Hadouken e só o... É a magia... Não, pode usar qualquer velocidade de Hadouken, mas apenas uma... Uma o quê? Um meio de rebater. Que é o golpe dela que rebate reto. Entendi. Não pode rebater pra cima e não pode absorver. Beleza. Sim, senhor. Tô. Deixa eu até lembrar qual que é. Opa, eu solto. Eu acho que é o médium, né? Solta uma magia aí. É o médium. Opa! Tá. Aí já seria um... Toma. Não, mas quem toma, quem toma saca, né? Ah, tem isso? Vai lá então. Tem. Não pode defender, porra. Não, eu não sabia. No caso... No caso eu tomei, tá? É porque eu fui fazer o golpe. Ó burro, defendeu. Você falou que não pode. É que eu fui tentar soltar... Então, mas essa que é a merda. A hora que eu vou tentar soltar o golpe, eu tô... Aí eu puxo pra trás, entendeu? Aí lá da frente. É porque você não faz o golpe direito. Então vai... Vamos ter que conviver com isso. Eu vou me aproximar. Ô caralho. Vou te ver agora. Me fodeu. Ai caralho. Tomou. Isso. Porra, você nunca viu o tênis na sua vida, né? Você já deu tudo errado. É o contrário? No ping pong, cara. É, se eu... Se eu ganhei, eu saco, porra. Não é? Ah, sei lá. Então... Então vai. Quem ganha, saca, vai. Burro. Caralho. A gente precisa ver o manual do ping pong e do tênis. No ping pong é assim. Se você for ganhando, você vai sacando até o fim do mundo. Até o apocalipse. Vai, cara. Vai. Caralho, andar é complicado. Vai, você saca agora. Toma. Nossa. Sou eu, porra. Você saca a bola rápida. Ai... Se pode fazer... Defender. Se eu corro, você manda a bola. Ó a Merlin. Vai. Vai. Caralho. Tá difícil. Uh, caralho. Me fudiu. Tem razão. Defendeu sozinho, velho. Nossa. Eu sou forte agora. Ai, cara. Vai. Caralho. Foda. Puta que barra. Porra, essas emoções. Eu estou só me fudendo. Ah, toma! Foi adiantar. Oh, socorro. Sou eu. Opa. Ah. Ai, Merlin. Ah, vai acabar o tempo Caralho, eu errei 3 Hadouken, maluco Se a gente jogar 10 Quem vai sacar? Eu não lembro mais Ah, deu saco Nossa, maluco É muita pressão Oh, mandou forte na cara Bosta Nossa, calma rapaz Eu tô dando estoque no controle sem querer Semperfect Semperfect Ai, chupei agora Vai Ah, toma Quis dar uma de esperto Hum, porra, já tô perdendo Nossa Tomei não só a bola, tô no moleque na cara Cara, IEX, maluco IEX não está Nossa Eu vou ter que mudar os botões do controle, cara O vídeo rolando garros Nossa, eu perdi, mano Tem que botar só Olha, consegui dar um KO Ovo Tosti É meia louça, bosta Ô, seu chifrudo Ai, merda Foi mal, foi mal Esqueci Eu esqueço, cara Caralho Deixa eu me afastar porque não está dando certo Eu vou dar perfecto Eu sinto cheio Ai, chupei Ah Porra Caralho, que viado Que que foi isso? Devagar é pior, mano Não está saindo Ó, vamos dar um forte, vou avisar Caralho Vou mandar, vou mandar Vou mandar nada Ó, vamos ir para o limite aqui da linha aqui Porque Só no passado aqui Ah, tá Tranquilo? Tá Ai, que caceta Tu está Estou desfacimando Essa cor Mas não estou passando na linha Caralho Ai Bosta Tentei dar uma desperta e nem fudisse Ó Vai lá Eu saco lá e já corro para a linha Ó a linha Perdi essa Vai, vai Ai, chupei Vai, vai, vai Não, já era você Justi Ah, já tem uma linha ali Nossa E para lembrar que é essa linha Essa aqui, ó Essa aqui, ó Que está no meio do bagulho Beleza, vamos lá Não era eu? Vai, vai Ai, meu Deus Bosta Não, não, não Pula Ah, agora já era Era você Vai Cara, o Super Dojoiball É realmente O Super Roseiball É um jogo É um jogo Democrático Porque não dá para você apelar Vai, vai, vai Você tenta apelar Você é punido Fortemente Os deuses do fight Come o seu cu Caralho, meu Deus Ah, meu Deus Puta que pariu Traga Meu cérebro Pensa no ritmo No ritmo Ah Nossa Ficou no bico do urubu Uh, a minha chance Ah, mas nem a pó que eu vou ganhar Pelo menos não morri de morte Morrida Prefiro morrer do que perder a vida Nem tem bola no campo Quem que é? Ai, cara Ele errei Leve-se Ai, caralho, mano Tem hora que não dá Tem nada para fazer Olha só Olha só Caralho, moleque Poxa, que pariu Macro boys aqui, mano Quase usando macro Nossa Me aproximei demais Nossa Nossa senhora Oh, caralho Eu vou perder Uh, que bosta Não, apelão Ai Ah Enrolou, né Super Roseball Foi o esporte do futuro Calma Ah Cara, é difícil manter, cara Aê Tomei Perdeu a concentração Olha só que corno Chifrudinho Sem querer Querendo Não, esse aí vale Mandou para frente Vale Nossa, vou morrer Muita concentração Agora Não 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 Ai, cara Que burro Caralho É muita pressão Que isso, cara Parecia que saia duas magias Ah Ah, me perdi Me emocionei Me emocionei Meu dedo estava tremido ali Eu cheguei assim Mas eu não apertei o botão Porque você soltou a fraca Ah Delícia Ai, travou o dedo aqui, cara Cara, vai ficar ameaçando É, é a esperadinha Você ficou ameaçando Soltar magia Caralho Pô, tô só me fudendo Caralho Foi na sequência Uma fraca Uma média Uma forte Uma fraca Uma média Uma forte Não, deu certo isso Opa, pera Ah, já inverteu tudo mesmo Ah, bosta Na hora que começa aquilo ali Ah, será que ele está sacando a pior ainda Já tem que sacar e já soltar Ah, mudou nada Nossa Porra, mano O lugar não foi rápido Opa Vai lá Nossa senhora Vou perder Não foi fingida Não foi fingida Ah Puta Né? Toste É, vai É Unidunitê, vai Travou o célebre Eu tô do outro lado Tá travando Meu Meu dedom Caralho Opa Ah, caceta de agulha Nossa, moleque Acho que tá acelerando essa porra Não Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Peneta de confusas Ai, caralho Cacete, bro Realmente, pra quem tá sacando É pior É melhor receber do que Cacete 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 Ai, parece que tem um tempo maior Vou sacar Cacete 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 Essa aqui é a QP já tem a Doleta Ó, um, dois, três e já Cê tá longe aí, pode chegar na rede, rapá Tô tentando fazer um negócio Quase sentado na beira do gramado Do Cybrook Ah, caralho É muita emoção Olha, o viado já tava com isso O dedo esbarra, cara Vai, 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 vai Você saca Ai, bosta Puta que pariu Empatou? Uh, é muita emoção Olha Caralho A nega da nega agora Dois passinho pra trás Caralho de arriscar tudo Ai, caralho, buceta Vai Caralho, cê chegou muito perto agora Nossa, tô em cima da linha Querendo andar pra trás Caralho Vou ganhar, mano Eu sinto isso Lagou, 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 lagou Tá, é muita emoção É a final É a final Filha da mãe Eu ia soltar um especial vale de sacanagem A gente vai desistir na última hora. Guga! Gugache! Sasguga! Pô, muito maneiro jogar isso! Fortes emoções! Obrigado, obrigado! Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!